Aos seus pés estou Pra render tudo que sou a ti Tudo que eu te ver Receba aqui, Senhor O meu perfume e minhas lágrimas Que vão cair Basta um olhar no seu rosto Fui perdoada logo que te vi E todos os meus tesouros Vou derramar diante de ti Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Basta um olhar no seu rosto Fui perdoada logo que te vi E todos os meus tesouros E todos os meus tesouros Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés do meu amado Eu quebro o meu vaso Eu quebro o meu vaso Aos seus pés Aos pés Aos pés do meu amado E deixa quem quiser falar Não importa o que vão dizer Que custe o preço Que custar Eu quebraria o vaso Outra vez E deixa quem quiser Falar de mim Não importa o que vão dizer Que custe o preço Que custar Eu quebraria o vaso Eu quebraria o vaso Outra vez De novo e de novo Eu entregaria tudo Outra vez Outra vez E outra vez Pois não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais A tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais 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 O que é isso?